oi gravando mais um vídeo aqui para o canal gente estou aqui à procura do ninho das galinhas de angola tem gente que chama de cocarde capote galinha de angola tem lugar que é angolista aqui nós conhecemos como galinha de angola elas estavam aqui saíram correndo quando me viu e não tem muito arbusto aqui então é mas o sol tá fervendo pensa num sol quente e elas desceram ali perto daquela árvore tem umas lá em cima e algumas desceram ali vou ver aqui nesse arbusto se tem algum elas sempre fazem moitinha assim elas nunca fazem no limpo a galinha já faz em lugares mais limpos mas elas andam muito longe gente muito o que é que esses arbustos aqui são todos espinhos olha só o tamanho desses espinhos esse aqui são pés de juá esse aqui também é um pé de juá ele é uma flor tão linda mas é uma praguinha pensa num calor gente do céu depois que eu me recuperei a primeira vez que eu tô saindo assim no no mato e no sol vamos testar minha resistência e nada do ninho dá até medo desses espinhos aqui choveu bastante choveu bem graças a deus então tá tudo verdinho olha gente bem no começo do canal tem um vídeo com essa planta aqui ó que aqui nós chamamos de berneira antigamente tinha muitas dela ainda tem aqui como ficou muito tempo seco elas não se reproduziam mas agora começou a chover elas estão reproduzindo gente eu achei achei lindo ó nossa tem um pouquinho os ovos não sei se dá pra vocês verem tem quatro cinco seis aqui tem muitas cocais só que já tem duas galinhas ali chocando cada uma tá com doze ovos e tem uma galinha que já chocou nove cocaisinhas e uma outra meu irmão deixou chocar aqui no mato mesmo só que ela abandonou o ninho daí nasceu só uma cocaisinha ai deixa eu ver se eu acho mais algum ninho aqui ai gente não dá pra andar não não espia ó pode ver não tem muito arbusto então pra mim de arbusto em arbusto procurando mais ninhos eu vou ter que andar muito e eu tô com medo de ficar andando medo de não aguentar gente olha que beleza tudo verdinho gente então o vídeo de hoje foi esse curta compartilha dá um like se inscreve se vocês não for inscrito fui a a a t